Pai de ti, ó meu amor, Sempre as notas da canção, Vem te vir, ó meu, vem te vir, Brilho frágil de emoção, Na alegria das manhãs, No começo de estação, Vem te vir, ó meu, vem te vir, Brilho frágil de ilusão, Vem te vir, vem te vir, Vem te vir, ó meu verão, Voa livre por entre os jasmis, E pousa no meu coração, Vem te vir, vem te vir, Vem te vir, ó meu verão, Vou alivre por entre os jasmis, E pousa no meu coração, Onde te amei, ó meu amor, Sempre as notas da canção, Vem te vir, ó meu, vem te vir, Brilho frágil de emoção, Brilho frágil de emoção, Na alegria das manhãs, No começo de estação, Vem te vir, ó meu, vem te vir, Brilho frágil de ilusão, Vem te vir, vem te vir, Vem te vir, ó meu verão, Voa livre por entre os jasmis, E pousa no meu coração, Vem te vir, vem te vir, Vem te vir, ó meu verão, Vem te vir, ó meu verão, Voa livre por entre os jasmis, E pousa no meu coração, Vem te vir, ó meu verão, Voa livre por entre os jasmis, E pousa no meu coração, Vem te vir, ó meu verão, E pousa no meu coração, Vem te vir, ó meu verão, Voa livre por entre os jasmis, E pousa no meu coração, Vem te vir, ó meu verão, 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 O que é isso?